Alexandre XRE300 Vamos começar mais uma série de vídeos na cidade Vídeos on the city Estamos em Camaragibe, Pernambuco Hoje o vídeo está sendo gravado no dia 3 de outubro de 2020 Possivelmente vai estar bem longe depois dessa data Dá os parabéns à empresa Tokyo Motors Que aqui em Recife está completando um ano de existência Recife estava precisando da representação da Kawasaki E a Tokyo Motors trouxe não só a Kawasaki como a Dafra A Dafra foi muito criticada no passado Mas hoje ela tem algumas motos boas Nem todas, mas tem umas aí que até me interessam E lá na Paraíba A Tokyo Motors ainda também representa a KTM Aqui à esquerda, esse prédio verde É a prefeitura de Camaragibe O cara não se decide ali passar logo Camaragibe já foi distrito de São Lourenço da Mata E há algumas décadas Se emancipou e tornou-se município No trânsito urbano, todo cuidado é pouco Todo cuidado é pouco Os carros mudam de faixa Querem fazer conversões proibidas para ganhar tempo E às vezes acabam perdendo tempo E dinheiro também Aqui é o centro comercial O núcleo mesmo é ali na frente Acho que é um quilômetro e meio Mas aqui já tem bastante comércio E Camaragibe todo, né Essa rodovia PS5 Que cruza Camaragibe O comércio é forte Mandar um salve pro Vanderlei Intruso E pro Jotal Rodrigues O Jotal tá aí com a Vulcan S650 Pô, é Vulcan 650S O Jotal, ele é Cabra legal Ele já foi aí membro de Membro não, presidente, né Do motoclube E ele é aquele cara super sincero Se você vai no vídeo e Você conhece, né Aqueles caras que não assistem o vídeo, né Ele vai lá só Like, não sei o que e tal Aquele texto que é Copiado e colado Em todos os canais Aí ele vai lá e comenta Ô meu amigo, você tá assistindo o vídeo completo? Tem certeza? É uma resenha, velho Mas isso aí O pessoal quer que faça parceria Mas não é parceiro Por isso que eu já caí fora disso aí Faço vídeo Quem quiser assista Quem não quiser não assista Eu assisto alguns canais interessantes Outros não E assim vamos que vamos Eu acho que tem um caminhão quebrado Ou quebrado Ou estacionado irregular Estamos em época da eleição Onde já está permitido aí As campanhas eleitorais E é cada vez mais complicado Pro povo, né Pro povo decidir Quando não conhece bem Os políticos Pois a mentira rola solta, né O político errado Ele Ele fala mal Daquele político honesto Aí coloca A planta A semente da discórdia É complicado, viu Trânsito intenso, viu Aqui Camaragip sempre foi assim Trânsito sempre intenso Velocidade média aqui é muito baixa Eu evito passar de 60 Questão de segurança mesmo E aqui é o mercado público A esquerda Construíram esse Para ser mais organizado Mas não está tão organizado assim não Ficou inacabado E aqui é o mercado antigo Aí como o novo ficou inacabado O mercado antigo continua aí também Ainda funciona Impossível Mais um Uma concentração aí Dos políticos As campanhas eleitorais Dos políticos Sempre indico, né, usar o máximo equipado que você puder Porém hoje eu não estou usando o blusão E estou de bermuda Sentindo aqui a moto, né, a moto como é que é Sem as devidas proteções Claro que é um pouco arriscado Aí estou sentindo aqui o bafo do motor nas canelas Nem sempre Por exemplo, estou parado aqui, não estou sentindo É mais quando sai, que o vento circula E puxa o ar quente do radiador E bate um pouco nas pernas Mas essa moto, ela direciona o ar de forma correta Para não ficar sempre nas suas pernas A carenagem, ela faz esse papel Vou fechar esse vídeo aqui e amanhã continuamos Se inscreve no canal, like, show!